Oi minha gente, a minha receita pra vocês hoje é um chocolate quente com leite de coco Fica sutilmente o gostinho do coco, fica muito saboroso, agora no inverno assim uma bebida deliciosa, não fica muito doce Eu tô louquinha de fome e louca de vontade de tomar esse chocolate Se a gente quiser a gente pode pôr um pouquinho mais de chocolate em cima, pra ficar um pouquinho mais saboroso Uma delícia gente, então agora eu vou passar a receita pra vocês Pra fazer este meu chocolate, eu vou usar um vidro de leite de coco Duas xícaras de leite normal, eu tô usando leite integral Quem tem restrição a lactose, usa qualquer outro leite que tiver, que a pessoa tá acostumada a usar Eu não tenho essência de baunilha, vou usar o açúcar de baunilha Uma colher de sopa de açúcar de baunilha Duas colheres de sopa de chocolate em pó É o chocolate, chocolate mesmo, não é achocolatado Três colheres de creme de leite Agora eu liguei o fogo e vou deixar ferver esta mistura Como o chocolate em pó não tem açúcar, é só o pozinho do chocolate Quando a gente mistura, ele fica assim Mas daqui a pouco ele vai se dissolver todinho Ó gente, é porque o leite tá frio, então ele fica assim Agora que o chocolate aqui, o leite já está fervendo, já está bem quente Eu vou colocar aqui mais ou menos umas 150 gramas de chocolate em barra Eu tenho assim uma barra grandona, então eu cortei os pedaços um pouco e vou colocar aqui Se for uma barra daquelas compradas, mais ou menos mais da metade da barra ou a metade Depende do gosto de cada um Eu tô usando chocolate meio amargo Pode usar o chocolate ao leite Não tem açúcar aqui, eu não coloquei nada de açúcar Não tem leite condensado, não tem açúcar para adoçar A única doce que eu coloquei foi o açúcar de baunilha, uma colher de sopa E agora o chocolate Agora é só esperar derreter esse chocolate Mexer bem para ele ficar cremoso E está pronto Então essa foi a minha receita para vocês de hoje Se vocês gostarem, dêem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Não precisa açúcar, gente Fica muito gostoso Fica docinho só no ponto do chocolate Muito bom mesmo